Música Qual que é a temperatura de mais ou menos uns 20 graus? Sabe aquele solzinho das 9 horas da manhã que começa a bater na janela? E esse dia promete porque esse será o dia mais quente do ano. E a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23 graus agora, 24, 25. E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora. 26, 27, 28, 29, 30 graus agora. Ai que calor insuportável. Começa a se abanar. Ai, aquele sol do meio dia chegou e vai se abanando. Ai, é um calor insuportável. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Isso, pela sua nuca. É um calor insuportável. 35 graus agora. Se abana. Só isso que te ajuda. Só isso que te alivia. E o suor continua escorrendo pela sua nuca, pela sua testa. Ai, que calor insuportável. E calor atrai mosca. Aquele monte de mosca começa a chegar na sua... Espanta essas moscas. Espanta. É muita mosca na frente. Espanta. Muita mosca. Muita mosca. Espanta. Espanta. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Ajuda. Isso. Dá uma força. Isso. É muito quente. 42 graus. Como se você estivesse no deserto. Ai, que calor. Muito quente. É o dia mais quente do ano. Ai, meu Deus. Ai, isso. E aí, claro. Aquele ventinho gostoso. Vindo lá do sul, começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora, começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Agora aquele frio. A frente fria chegou. Isso. Aquele frio insuportável. Hoje será o dia mais frio do mundo. E começa a tremer de frio. É o frio insuportável. Menos 2 graus agora. Menos 3. Menos 5 graus. Começa a tremer. Aquele frio que vem de dentro do osso. Ai, como se você estivesse lá no Alasca. Ai, que frio insuportável. Você começa a sentir como se você estivesse pisando no gelo. Levanta o pé. Ai, muito frio. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Só o amiguinho do lado. Abraça o coleguinha. Para esquentar. Menos 10 graus agora. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E vocês se sentem muito, muito, muito bem.